Bom também! De volta por aqui na sua melhor estação da internet, agora já são quatro horas e trinta e três minutos, quatro e trinta e três aqui pela sua Rádio Web WA, você sabe aqui é bem melhor. E nós vamos então começar o sorteio, tá pessoal? Alô você que está aí nos ouvindo, tudo bem, seu André Luiz? Boa tarde! Tarde, como é que vai o senhor? Bom demais! Bom demais, bom demais! E tu, como tá? Beleza pura, graças a Deus! Bom e bonito! Rapaz, e mentiroso! Olha, aqui está aqui a promoção na qual teve aproximadamente três meses nesta promoção, é Árvore de Natal, premiada a Rádio Web WA, um total aqui de dez prêmios, né? Dez prêmios aí maravilhosos! Valiosos! Para os nossos amigos internautas, você que fez aí o seu cadastro, pelo peça, sua música, participou, gente? É agora então, o grande dia, o grande momento, o sorteio da nossa premiação, né? Nós temos aqui os patrocinadores, sem ele a gente não poderia... Mostra aqui, mostra aqui, Gordon, é isso? Aí, os patrocinadores, sem eles a gente não poderia conseguir, não daria conta de fazer a promoção, seria impossível fazer, né? Muito obrigado ao deputado federal Zé Silva, a Zema, a Pirâmide Calçados, a pessoa do meu amigo Jorge, Topsel, seu lar, né? Na pessoa lá do meu amigo Jujus, ao Supermercado Golfão também, a gente agradece a pessoa do meu amigo Anderson Golfão, a Nacional Tecidos, do amigo Romildo, né? Um abraço, viu, Romildo? Obrigado, viu? Triângulo Submercado, lá do meu grande amigo André, a High Tech do amigo Vitor, a WMedia, que é nós mesmo, né? E a Nacional Calçados do amigo Donizete, né, pessoal? São esses aqui os nossos patrocinadores, que ajudou a gente aqui em nossa premiação. Tô bonito aqui na televisão? Tô? Tá aí, então tá beleza, hein? Tá certo. Bom, é que nós estamos filmando também, o pessoal que tá aí vendo em casa, ouvindo em casa, ou aí pelo celular, onde quer que esteja, nós estamos filmando também, pra que a gente tenha uma transparência legal aqui do nosso sorteio, tá? Bom, vamos então para o décimo prêmio. O que é que é o décimo prêmio? O décimo prêmio é um celular e também duzentos reais em vale-compras, no oferecimento da WMedia e também da Nacional Calçados. Exatamente. Décimo prêmio é duzentos reais em compras da Nacional Calçados e o nono prêmio aqui, que é o celular da WMedia. Vamos então fazer o sorteio. Nós temos aqui um sorteador aqui, o sorteador digital, né, que está aqui com o nome e o número, tá? Das dezenas e centenas de pessoas que realizaram, então, aí o cadastro da promoção. Por gentileza, então, meu amigo André Luiz. Agora vai ser dois prêmios. O celular também duzentos reais em vale-compras. Quem vai ganhar o décimo prêmio aí? Vamos ver, quem vai ganhar os duzentos reais? Rapaz, segundo o sorteador aqui, ó, o ganhador foi Fernando Freitas Ribeiro. Certo. E também a Annalice Diniz Silva. Fernando Freitas Ribeiro, que é qual que é o número? Número oitenta e três. Vamos lá, vamos conferir aqui. Fernando Freitas Ribeiro, lá no número oitenta e três, né? E também a Annalice Diniz. Fernando, vê se está tudo certinho aqui, né? O cadastro. Oitenta e três, né, pessoal? Vamos lá, oitenta e três. Ah, está aqui, ó. Fernando Freitas Ribeiro, oiturama, morador do Antônio Praulio, deixou aqui o e-mail. O Fernando ganhou mesmo o que, André? O Fernando ganhou o celular. O celular? Isso. O celular é o Fernando. E a outra, o outro prêmio foi para quem? Foi para a Annalice Diniz Silva. Que número? O número noventa e oito. Noventa e oito, rapaz. Pouco mais aqui, né? Número noventa e oito. Beleza, então. Cadê ela aqui? Vamos ver, vamos ver. Está aqui certinho, né, pessoal? Número noventa e oito. Vamos saber a localidade dela. Está aqui no cadastro. Número noventa e oito, então. Annalice Diniz Silva é lá de São Francisco de Sales. O que é que ela ganha mesmo, André Luiz? Ela ganha duzentos reais em vale-compras da Nacional Calçados. Está certo, então. Annalice Diniz Silva, da Nacional Calçados, levou então aqui o prêmio foi ela. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, tá? A gente volta já já, trazendo aqui mais dois prêmios. Portanto, repetindo aqui o nome dos ganhadores. Annalice Diniz Silva, duzentos reais da Nacional Calçados, né? Lá de São Francisco de Sales. Está aqui o telefone dela certinho. Nove, 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 quatro, trinta e dois, meia, três. Ela faturou então aqui o prêmio, tá? Muito obrigado a Annalice, que participou comigo lá de São Francisco de Sales. E o outro prêmio, o celular, que foi para Fernando Freitas Ribeiro, aqui de Turama, do Antônio Braulio. Está aqui o e-mail dele. Nós iremos entrar em contato via e-mail. Legal, então. Obrigado ao Fernando também. Vamos tocar música e daqui a pouquinho mais dois prêmios, né, André? Daqui a pouco a churrasqueira e também o roteador. Beleza. Vamos tocar a moda aqui. Vamos lá então ao som aí do Diego Ferreira e Léo Magalhães. Canta pra gente, meu filho. Deixa cair. Quatro e trinta e oito. Quatro e quarenta e um. Aqui na sua Rádio Web WA, nós estamos aí realizando o sorteio da nossa promoção. A árvore de Natal, premiada Rádio Web WA, já tivemos aí dois prêmios, já tivemos aí dois contemplados e agora vamos para o oitavo prêmio da promoção. Meu amigo André Luiz, o que é que é o oitavo prêmio aí? O oitavo prêmio é o roteador, oferecimento da Hightech, do amigo Vitor. Certo. Vamos saber quem vai levar então o oitavo prêmio. Atenção, sorteador aí em digital. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, quem você, quem vai ser então aí o contemplado. Ó, já saiu. Já saiu. Já saiu. Já saiu. O oitavo prêmio é o, o ganhador é o Gladysson. Gladysson. Gladysson Barrache Silva. Gladysson Barrache. É o número dezoito. Ah, sim, número dezoito. Vamos saber aqui, número dezoito. Eu acho que eu sei quem é, hein, rapaz? Eu acho que vamos ver. Número dezoito, cadê? Vamos conferir aqui. Dezoito, Gladysson Barrache Silva, Iturama, Vila Padua. Alô, Gladysson Barrache Silva. Ganhador, né, ganhador então aí do roteador, é isso? Isso. Roteador, rapaz. Da High Tech. A da High Tech. Alô, Gladysson. Eu acho que é o meu amigo Gladysson lá do posto, né? Mas a gente vai conferir certinho. Gladysson Barrache Silva cadastrou aqui na promoção e faturou aí o oitavo prêmio. O sétimo prêmio agora, André Luiz. O sétimo prêmio também já saiu, junto com o Gladysson. É a Eliane Muniz. Eliane Muniz. Essa é fiel na audiência. Aqui, ó. Aliás, a Eliane Muniz, pra ter noção aqui no cadastro aqui, pessoal, eu acho que foi a primeira pessoa que cadastrou, né, na nossa promoção. A das primeiras, ou seja, a primeira que tá aqui no sistema e cadastrou pra gente então, a Eliane Muniz. O que que ela leva mesmo, André Luiz? Ela leva uma churrasqueira lá do amigo André, lá do Triângulo Supermercado. Churrasqueira. Que beleza, que beleza. Eliane Muniz, parabéns, Eliane. Parabéns. O que mais aí? Vamos pra mais outro sorteio? Vamos balar esse negócio aí. Tem mais outro? Vamos, vamos mais outro aí. Mais dois. Vamos mais dois agora. Já fomos então. Já foi aqui o roteador, já foi o celular, já foi R$ 200,00 da Nacional Calçados. Já foi a churrasqueira do Triângulo. Agora mais R$ 200,00 em vale-compras da Nacional Tecidos. E também um kit churrasco. E também um kit churrasco lá do supermercado Golfão, lá do Meligo Anderson Golfão. Então vai lá. Vamos lá, os R$ 200,00, pra quem vai agora R$ 200,00 em compras aí? Os R$ 200,00 vai pra Ana Paula Balbino da Conceição, número 65. Número 65. Vamos ver, cadê aqui? Vamos conferir certinho, né? Vamos conferir certinho aqui, 65 é o número da ganhadora. Qual o nome dela mesmo, André Luiz? Ana Paula Balbino da Conceição, número 65. Ela que faturou mais R$ 200,00 da Nacional, a Nacional Tecidos. A Nacional Tecidos. Vamos ver aqui. Bom, tá certo. Ana Paula Balbino da Conceição. Deixou aqui o telefone dela, 99657, final 47. R$ 200,00 lá da Nacional Tecidos. Legal, então. Um abraço lá pra Ana Paula. Daqui a pouquinho a gente volta, viu André? Com mais prêmios aí, com mais os demais prêmios também. Pessoal que ainda não ganhou, quem sabe, aguenta aí, porque já já tem mais sorteio. Tá, pessoal? Estamos com a promoção, sorteando os prêmios, a promoção Árvore de Natal, premiada aqui da sua Rádio Web WA. Tá, você que cadastrou aí durante aproximadamente três meses, né? É, a gente agradece a todos que cadastraram de uma forma ou de outra pelo aplicativo, através do site mesmo. Foi lá, cadastrou, né, gente? Obrigado a todos vocês aí mesmo de coração pela audiência, pela participação com a gente. Pessoal de toda a Iturama região participando dessa nossa premiação aqui de final de ano. Nós vamos a um breve intervalo e não sai daí não, porque daqui a pouquinho estou de volta trazendo já já pra você aqui, ó. Ó, tem ainda o kit churrasco lá do supermercado e gofão, né? Tem também o mini home theater, tem ainda uma bicicleta, um tablet e também um notebook. Tudo isso vai sair pra você ainda aqui em nossa programação já já após o nosso intervalo, tá? 4h46 agora. Legal! De volta por aqui na sua melhor estação da internet, a sua Rádio Web WA. Você sabe que é bem melhor e nós vamos ir caminhando com o sorteio da promoção Árvore de Natal, premiada Rádio Web WA mais uma vez. Quero aqui agradecer, né, a todos os nossos patrocinadores, a todas as empresas que vestiram a nossa camisa e patrocinou aqui os prêmios, né? Fizeram a parceria com a WA. A gente agradece imensamente a cada um de vocês. Muitíssimo obrigado mesmo, né? Quem seria da gente sem a parceria, sem os amigos? Eu tava num show de rádio esses dias e o cara falou assim, o que nós temos que ter na época de crise é duas coisas, né? Parceria e crie. Crie e parceria. Lembrou disso? Tava lá, né? Tava lá. Vamos lá então agora, amigo André Luiz, o que vem agora é o kit churrasco do Supercaro Golfão e o mini home theater lá da Top Cell, celular lá do amigo Júrgios. Por gentileza, clica o negócio aí, meu filho. Agora mais dois prêmios, então vai lá. Vamos saber, vamos saber, vamos saber, mas vamos saber quem vai levar o kit churrasco do Supercaro Golfão, um presente do amigo André Luiz. Já saiu, Abrut Andrade. Já saiu aí o kit churrasco? Já saiu. Quem? O ganhador foi o número quarenta e quatro. Quarenta e quatro. O Wilson. Vamos ver aqui, número quarenta e quatro, número quarenta e quatro, conferindo, ah tá, tá aqui, deixou somente o primeiro nome, mas tá aqui, ó. Ah tá, é o Wilson Silva, Wilson Silva Potter, aqui de Iturama, tá, do Antônio Braulio. O Wilson Silva Potter, morador de Iturama, né, bairro Antônio Braulio, o telefone dele é nove oito nove seis sete quatro sete, aliás, sete quatro quatro nove, ganhou então aqui o kit churrasco lá do supermercado Golfão, né, o kit churrasco, tá. E agora, quem vai levar o Mini Home Teeter aí? O Mini Home Teeter saiu pra Adriano Silva. Adriano Silva. Número setenta e oito. Adriano Silva, Adriano Silva, vamos ver aqui o Mini Home Teeter saindo então pra Adriano Silva, número setenta e oito. Setenta e oito, setenta e oito, cadê você? Tá de cá? Tá, vamos conferir certinho, cadastro aqui do, do, do internauta, é, número sete, é sete, oito? Isso. Sete, oito, né, sete, oito, setenta e oito, aqui não tá, aqui vamos ver, ah tá, tá de cá então, sete, oito. O Adriano Silva, ele tá levando então aí o Mini Home Teeter, que é um presentão lá do meu amigo Jujus, da Topsel, né, Jujus? Grande parceiro da gente, grande companheiro aí das promoções, ah tá aqui ó, Adriano Silva é aqui de Iturama, é, morador do Bom Sucesso, mais um morador lá do Bom Sucesso, aliás, aliás o primeiro, né? Tá aqui, Adriano Silva, faturou então, deixou aqui certinho o e-mail dele, ele tá levando aqui o Mini, Mini Home Teeter. Home Teeter, beleza, então tá bom, e nós vamos, daqui a pouquinho, vamos tocar uma música aqui, né, André, tocar uma música aqui, já já vou trazer. Mais outro sorteio, daqui a pouquinho tem a bicicleta e tem o tablet, já já, e ainda, daqui a pouquinho... Tem o notebook. O notebook, rápido. Ah, isso eu já ganhei, rapaz, número cento e três. É, pois é, né, então daqui a pouquinho tem aí os demais prêmios, vamos tocar a música e a gente volta já já, tá bom? Quatro e cinquenta e seis, agora deixa cair o modão, se é modão, nós achamos, vale a lua, Santana. Música, alegria e notícia é aqui. WA Rádio Web WA WA Aqui é bem melhor. Rádio Web WA Iturama Minas Gerais Brasil Brasil Na fita Na fita, meu filho Esse programa porteiro, WA é brinquedo, né, rapaz? Aqui o sistema é bruto, rosto, que o sistema tem mais na conta. E agora vai acontecer o grande sorteio, né, do prêmio número um, né, o prêmio número um. É o notebook. Que é o notebook. O oferecimento do quem? O oferecimento do deputado federal Zé Silva. Muito obrigado, Zé Silva. Muito obrigado mesmo aí pelo apoio, né, com a gente aqui na nossa web rádio, WA, portal, WMedia.com.br. Presenteando aqui aos nossos internautas com o lindo notebook. Gente, e não é um notebook qualquer não, tá? Não é um notebook qualquer. É da marca Positivo. Coloca o óculos aí. É Intel. Eu não vou colocar o óculos. Rapaz, coloca. Tá lacrado aqui, tá bonitinho. Mas ele é 3D, tá, pessoal? 3D. Pra você assistir aí um filme nesse notebook, um filme em 3D. É coisa chique no último mesmo. Eu queria ganhar esse notebook, mas eu não posso concorrer, né? E eu, claro, que deixei aí pra você, amigo internauta, concorrer aí pra ganhar esse notebook, que é um presentão, entanto, de Natal, de final de ano aí. André Luiz, chegou a hora, né, meu filho? Demorar mais uns 10 minutos, hein? É? É, oi. O pessoal morda o coração no outro lado, né, rapaz? Vambora, então. Vamos sortear, vambora. Vamos saber quem leva o notebook André Luiz. Rapaz, esse ganhador, eu acho que você conhece bastante ele. É? Mostra aí o ganhador aí no sorteador digital. Você conhece. É o número 8. Número 8. Vamos ver aqui, atenção. Número 8, número 8. Número 8, cadê você? Se eu não me engano, ele trabalha no supermercado do Golfão. É o Douglas. Douglas, rapaz. É o Douglas. Bom, o Douglas, ele deixou aqui. É Iturama, é Vila Olímpica, exatamente. É Douglas. Alô, Douglas, supermercado do Golfão, meu filho. Ganhou aqui o notebook. Ele falou assim, o Albert, eu quero ganhar aqui no notebook. E ganhou, rapaz. Você está vendo, né? Quem aposta na sorte aí, quem aposta na sorte, ganha. Douglas. É o número 8. Está aqui o telefone dele, 9686, final 46. Tá? 9686, final 46. Alô, Douglas. Ele é do supermercado do Golfão. Está aí, me ouvindo, Douglas? Se ele não tiver, o pessoal avisa ele que ele acabou de ganhar um notebook aqui, né? Da nossa promoção. É o Douglas, lá do supermercado do Golfão. A gente vai estar ligando para confirmar certinho, tá? Para fazer a entrega desse prêmio. Aqui, ó, o notebook apresentão aqui também, a parceria com o deputado federal, Zé Silva. Né, Zé? Muito obrigado mesmo. Acabou os prêmios, André? Acabou, rapaz. Sortear eu agora. Ah, vixi, Maria. Olha, gente, nós tivemos então aqui o sorteio dos 10 prêmios. Eu vou tocar uma música. Já já eu volto para falar aqui o nome de todos os ganhadores, tá? De todos os contemplados, a promoção. Mais uma vez, quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores. Sem essa turma aqui, a gente não conseguiria estar fazendo aqui o sorteio, tá? Mostrar aqui para o pessoal que está aí também vendo aqui no canal nosso de YouTube. Muito obrigado mais uma vez ao deputado federal, Zé Silva, que nos presenteou aqui com esse notebook, os nossos intermaltas. A Zema, muito obrigado lá ao meu amigo Luciel. Luciel, obrigado mesmo. A Pirâmide, uma pessoa do meu grande amigo Jorge, né, Jorge? Nome de Osforços também. Falou, Elbert, olha, quero presentear com a bicicleta. Então, a bicicleta foi o Jorge que nos presenteou. A Top Cell, lá do meu amigo Jujus, né, Jujus? Nos presenteando aqui com o Mini Home Theater. O supermercado Gofão, na pessoa do amigo Anderson Gofão, na pessoa do amigo Ronaldo, que é o gerente, que abraçou também com a gente aqui a promoção. Nos presenteando com um kit de churrasco. O ganhador também tem que chamar a nós, né? É, isso tem que chamar, né, André? Tem que chamar. A Nacional Tecidos, na pessoa do meu grande amigo Romildo, com 200 reais em compras lá na loja. O André Guimarães, do Triângulo Supermercado, né, André? Nos presenteando aqui com uma linda churrasqueira. Isso, também tem que chamar a estreia. Tem, tem que chamar a nós. E a High Tech, High Tech, a pessoa do amigo Victor, também nos presenteando aqui com um lindo roteador. WA Media Som aqui, ó, presenteando também, né, com um lindo, um lindo celular. E o décimo prêmio, que foi da Nacional Calçados, que é mais 200 reais em compras. Um grande abraço. Meu grande amigo Donizete, parceiro também, desde a fundação aqui da WA. Ele está sempre com a gente vestindo aqui a camisa. Muito obrigado ao amigo Donizete. Enfim, muito obrigado a todos, todos os patrocinadores. E, é claro, também aos milhares de amigos internautas, que estão sempre aqui acompanhando, cadastrando a nossa promoção. A promoção foi feita aí com muita transparência, através da equipe WA. Aqui, ó, o pessoal cadastrou, chegou até nós todos os cadastros, né, que foram pelo Peça, Sua Música, tá, pessoal? A gente passou todos esses para o sorteador digital e a gente agradece imensamente. Aqui tem alguns que cadastraram, mas já foi no horário que a promoção já havia sido encerrada. Está aqui, ó, 16h42, a gente cadastrou até 15h40, por aí, né? Então, a gente agradece ao pessoal que continua aqui pedindo as músicas, que continuam participando aqui na WA. E continue, porque, com certeza, muito breve tem mais prêmios, né, André? Com certeza. Em breve. Daqui a pouquinho eu volto aí trazendo aí o nome de todo mundo. André Luiz, brigadão, viu? Valeu, Albert. Obrigado. 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 Obrigado.